Vamos lá galera, agora eu vou demonstrar para vocês a capacidade de armazenamento da bolsa térmica do Vasco da Gama Eu peguei aqui duas coquiteleiras, duas shakers de academia de 600ml cada Vou adicionar aqui na bolsa térmica Peguei também aqui uma garrafinha de água mineral de cerca de 550ml Peguei também aqui um comprimido encapsulado que tem cerca de 300g E para completar eu peguei aqui um lanchinho, nos grupos sociais, vou adicionar a bolsa térmica Ela apresenta aqui uma alça de nylon regulável e ajustável para você regular e colocar no seu corpo E além disso, ela apresenta um bolso extra na parte de fora para você guardar demais pertences Mas também para você guardar uma parte do seu lanche Bolsas térmicas originais e oficiais do Vasco da Gama e do Fluminense você encontra aqui na Pontal História O link da loja está aqui na descrição desse vídeo Obrigado 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 Obrigado